E aí o WhatsApp guys tudo bem com vocês seja muito bem-vindo aqui a mais uma live aqui do canal China School good evening everyone good morning para quem está no Brasil né é seja muito bem-vindo aí pessoal hoje estamos começando mais uma live nós vamos dar continuidade a nossa última live lá da aula passada é que a gente começou sobre o verbo to be e hoje nós iremos falar sobre o verbo to be continuando mas usando ele ali na maneira a forma da sua forma né no passado e futuro que é bem simples vamos ver que hoje a live vai ser bem mais tranquilo vai ser bem simples só como de costume de só o pessoal entrar um pouquinho né tá para quem for entrando por favor já pode comentar aí como é que está saindo o áudio aí porque eu comprei um microfone novo então peço aí que o pessoal comente aí quem já for quem tiver aí por aí no YouTube ou aqui no Facebook mesmo já pode comentar como é que tá chegando o áudio aí para você só para dar um tempinho aqui pessoal já tem uns pessoal ali no Face quem puder comentar aí ó pessoal que chegaram agora e quem puder comentar como que o áudio está saindo se o áudio tá saindo legalzinho eu comprei um microfone novo então estamos testando esse microfone eu tava usando o microfone de lapela agora tô usando o microfone aqui de mesa então quero saber como tá saindo o áudio aí na live aí com vocês quem puder comentar por favor comentem aí como que tá saindo o áudio tanto aí no Face ou no YouTube ali no canal Chino School pode comentar lá que a gente também eu consigo ver os comentários de vocês ok é nós iremos começar aqui no Japão quem mora aqui no Japão né começou a Golden Week que a semana de feriado aqui pra gente né mas quem tá lá no Brasil não tem esse feriado né então quem tá aqui no Japão provavelmente talvez deve tá aí se divertindo aí no fim de semana mas quem não puder assistir a live agora pode assistir depois aí vai estar lá no canal China School e também no meu Facebook daqui do Japão Junior Shinohara tá então quem puder assistir depois também né tem um pessoal já assistindo aqui ao vivo mas quem puder assistir depois assista que é bem importante a aula de hoje hein pessoal a marca comentou que o que o áudio tá legal ok então no YouTube lá também tem alguém alguém pode comentar alguém tá no YouTube ali deixa eu ver se tem um se tem alguém se tem alguém o áudio tá ok então tá ok aqui no YouTube também bom só lembrando aos pessoal aqui né é o pessoal que mora aqui na região de Uata aqui especialmente aqui é principalmente aqui no Japão então é nesse mês agora de maio no dia 22 de maio estaremos começando uma nova turma presencial é essa turma tem limite de pessoas são seis pessoas seis alunos por turma né então eu já tenho alguns alunos se eu não me engano tem já cinco alunos ali tem uma vaga disponível ainda quem puder quem quiser né quem quiser entra em contato comigo quiser fazer uma aula experimental a gente faz essa aula experimental aí para vocês aí para mostrar o método e como que é tudo certinho se tiver alguma dúvida pode mandar mensagem aí que eu tiro essa dúvida aí para vocês questão de valores horário e tudo mais também lembrando que temos a nossa aula online né só lembrando mais uma vez que a nossa aula online não é para as pessoas que estão no Brasil tá é somente para as pessoas pessoas que estão aqui no Japão por causa do fuso horário né então é legal não fica muito legal os horários do Brasil com o Japão dá essa 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 divergência aí de horários Ok bom é deixa eu ver aqui no YouTube também aí já tem já temos alguns telespectadores ali no YouTube e também já temos alguns aqui no Facebook como de costume eu não gosto de fazer uma live muito prolongada lembrando com vocês eu dou uma introduçãozinha aqui de cinco minutos no máximo só para o pessoal ir chegando é gosto de ser um pouco pontual aqui eu gosto de ser pontual nas nossas lives para não ser uma live muito cansativa e a gente absorver o máximo daquele assunto que iremos tratar hoje então o assunto de hoje será o verbo to be no passado quem deixa eu ver aqui no YouTube ali quem puder já no YouTube já está sendo transmitido também né eu já consigo ver aqui também no meu aqui na minha tela então sem mais delongas nós já vamos começar a nossa live e a nossa aula de hoje né lembrando que essa é uma aula explicativa simples mas quem puder rever ou perguntar ou fazer perguntas durante a explicação pode deixar no comentário aí que eu vejo depois porque na hora que eu estiver explicando ali eu não vou mais conseguir ver o comentário ali de vocês mas depois eu no final eu vou e mostro os comentários ali e respondo algumas perguntas se tiver ok então vamos lá para a nossa sala virtual o Thiago já está ali no YouTube também vamos lá Thiagão vamos lá o nosso feriadão aqui começando mas a gente não pode perder o foco às vezes alguns alunos falam que eu falo que os alunos estão de folga de férias eles perdem o foco e acaba nem pegando mais no livro durante feriado seria legal vocês pegarem o livro durante feriado também nem se for um pouquinho ali meia horinha ali quando você chegar em casa ali tomar seu banho pega um pouquinho o livro dá uma lidinha ali para relembrar algumas palavras e algumas regras que foi passada nas lições ok então vamos lá vamos lá para nossa aula de hoje então depois eu coloco os comentários de vocês aí na tela pessoal vamos lá para nossa aula de hoje deixa eu mudar aqui para nossa sala virtual bom nós já estamos aqui na nossa sala virtual é quem ainda não é inscrito lá no canal né por favor vá lá no canal China School lá no YouTube e se inscreve lá que eu não tô postando vídeo ultimamente mas eu estou postando nossas lives lá futuramente eu irei voltar a postar mais vídeos explicativos mas o pessoal que tiver aí sugestão de vídeos ou dúvida né aí eu posso gravar um vídeo e para vocês e postar lá no canal também então vamos lá pessoal tá aqui aprenda o verbo to be só que agora nós iremos ver no passado a sua forma passada que é bem simples tá o verbo to be é bem simples quem não assistiu a live passada eu aconselho que assistam né talvez se você tiver com dificuldade de dia você pegou agora e começou agora se essa live agora já o verbo to be no passado e tiver com dificuldade eu aconselho que você pare de assistir essa live agora e assista a live passado depois volte nessa live e assista mas se você quiser acompanhar e depois assistir lá vai também vai conseguir você conseguir aprender a mesma regra que é usado no presente é usado para o passado também o futuro muda um pouquinho mas é muito simples vamos lá bom coloquei aqui novamente né conjugação do verbo to be lembra que na live passada a gente viu aqui a conjugação no presente e hoje nós iremos ver no passado então só para relembrar do presente o verbo to be como eu disse ele é um verbo diferenciado ele não não tem uma não tem uma conjugação é igual aos outros verbos como eu coloquei no outro exemplo no exemplo na aula na live passada então só para relembrar a conjugação do verbo to be aqui no presente é i am quer dizer eu sou eu estou you are você é ou está he is she is it is we are you are they are mas quando nós queremos usar aqui no plural os plurais nós vocês e eles ou elas usa-se are e quando você é usado aqui na terceira pessoa do singular no caso he ou she em inglês tem o it usa-se is you na verdade é igual tanto no singular no plural na verdade o pronome you em inglês não existe plural só existe no singular mas é o mesmo na verdade ele é o mesmo do plural então às vezes fica difícil saber quando eu quero falar você ou vocês em inglês é a mesma coisa e na primeira pessoa aqui no caso eu i am tá ok então essa é a conjugação a gente viu na live passada então existe três formas de conjugação am are you is isso falando no presente mas no passado é muito mais simples só existe duas conjugações então fica um pouco mais fácil então pra eu falar que eu era ou eu estava ou eu fui só que no inglês é no português tem uma tradução a mais que a gente usa esse foi aqui no sentido de que eu fui eu fui alguma coisa eu fui um jogador futebol eu fui é um astronauta ou algo assim tá não de eu fui a mercearia eu fui ao mercado não de foi de ir mas sim de foi de era era no caso do verbo tibido ser estar ok então vamos lá na conjugação do verbo tibindo no passado então no passado a forma passada se diz ai voz quer dizer eu era ou eu estava ou eu fui é e o ur atende-se na pronúncia uhr coloque não coloque um acento aqui where, por exemplo where, não coloque isso porque senão vai virar a palavra onde, né where, e esse aqui é were were, were, ok tem que falar were, ok então you were, he was, she was, it was então a gente nota que se eu pegar esse you né, que é a mesmo é o mesmo desse you aqui e botar ele aqui embaixo é, usa-se pra I, he, she it, no passado was então, e nos plurais usa-se were, então we were, you were they were, ok então, we were, nós éramos nós estávamos, nós fomos you were, vocês eram vocês estavam, vocês foram e they were, eles eram eles estavam, eles foram então, essa praticamente é a conjugação do verbo to be no passado pra quando eu quiser formar uma frase, né no passado, usando o verbo to be pra dizer que eu era pra dizer que eu estava pra dizer que eu fui a alguma coisa eu uso essa conjugação eu tenho que memorizar essa conjugação só isso, e nada mais o verbo to be é praticamente isso não se acrescenta mais é a forma presente e a forma passado não tem outra coisa é muito simples só que é claro que existe a negação a gente coloca o not e depois e pra fazer a pergunta a gente inverte como eu vou mostrar aqui no slide no próximo slide aqui eu coloquei aqui na afirmativa afirmative afirmativa afirmativa quer dizer que a pessoa está afirmando então não usa o not só usa como a gente fez ali e pra negar the negative form a forma negativa se usa o not depois somente colocar o not depois então eu vou falar I was not you were not é só colocar o not depois nessa coluna aqui eu fiz a contração do was com o not quando eu quero fazer uma contração pra ficar um pouco mais fácil de se falar por exemplo I was not em vez de eu falar I was not eu posso contrair no caso aqui eu tiro a letra o encosta aqui o n com o s tiro a letra o no lugar do o coloco um apóstrofo e eu falo wasn't que fica mais fácil pra falar é e menos pra escrever nem tanto mas pra falar quando você está numa conversa as contrações ajudam muito agora de você estiver falando ali num contexto rápido ali então as contrações servem pra isso num contexto rápido de conversa você ser mais dinâmico mais rápido ali na hora de se falar do que falar I was not ou sei lá então falar I was not é um pouco longo né então a gente já já pode falar I wasn't I wasn't então you were not you were not e você pode pegar o were e juntar juntar com o not e que fica weren't weren't então you weren't então you weren't é mais fácil numa conversa eu falar you weren't do que you were not you were not não existe uma regra ali né tá na verdade se você falar you were not você está sendo corretíssimo essa é a maneira correta de se falar a contração não é errado você usar a contração não existe coisa errada não é não é mal educado usar a contração na hora de falar é apenas que eu por mim eu nunca vi é lendo a bíblia usando contração a bíblia eles realmente não usa contração porque é um texto bem formal então provavelmente eles não vão usar contração eu nunca vi já li a bíblia em inglês nunca vi usando contração na bíblia então só nesse tipo de caso mas em qualquer outro caso vocês podem usar contração a vontade a não ser que seja extremamente ali formal aí a contração não é não é escrita porém quando o o narrador ali está lendo a bíblia ele lê com a contração mas na escrita às vezes tem alguns professores alguns professores de inglês lá eles não eles preferem não contrair para ficar um pouco mais formal o texto mas que não seja errado ok então ao invés de falar you were not eu falo you weren't he was not he wasn't she wasn't it wasn't we weren't you weren't they weren't o que que significa I wasn't I wasn't é eu falar I was no na negativa então I was eu estava ou eu era ou eu fui então I wasn't quer dizer eu não estava eu não era eu não fui então muito simples né então para eu negar é só colocar o not ou usar a contração e para fazer interrogative form na forma interrogativa a única coisa que eu tenho que fazer é colocar esse was aqui na frente no lugar na frente do pronome como está aqui então ao invés de eu falar I was eu tenho que falar was I aqui você pode juntar o som do s com o som do i no caso do i em inglês você junta o som do s com i você fala was i então was i eu era eu estava tipo se você fazer uma pergunta assim perguntando para você eu estava lá ontem tipo was i there yesterday was i there yesterday você junta o som do s com i ali e fala was i parece que é japonês mas é assim que se diz e o were você coloca na frente do pronome mesma coisa então é só inverter não tem que colocar nenhum é igual como a gente viu no presente ali fica a mesma coisa então were you was he was she was it junta também o som do s com i was it aqui usa junta esses dois s aqui em vez de falar was she então seria mais ou menos assim e were we were you were they ok então essa seria a forma interrogativa affirmative negative interrogative form alright então essa é a tabelinha das formas do verbo to be no passado simples é o nome eu já falo né simples ok vamos para alguns exemplos que eu coloquei aqui ó alguns exemplos vamos lá he was with me at the mall he was with me at the mall aqui ó he was verbo to be no passado ele estava e continuando comigo no shopping he was with me at the mall bem simples estou afirmando que ele estava comigo no shopping ok Peter was my dentist Peter was my dentist quer dizer o Peter ou Peter era o meu dentista no caso aqui o Peter é usado was porque o Peter e o pronome que substitui Peter no caso é ele então Peter was ou ele era então Peter was my dentist Peter ou Peter era meu dentista the girls were at the museum as meninas estavam no museu aqui mais uma vez não está especificando elas mas meninas o pronome que substitui meninas é they ou elas então they were então elas estavam meninas estavam então they were at the museum as meninas estavam no museu bem simples eu coloquei exemplos bem simples para a gente ser bem direto ao ponto ali de como usar o verbo to be parece uma coisa meio estranha a gente lá no Brasil estudar tanto tempo o verbo to be na escola uma coisa tão simples dessa e a gente não aprende alguns não aprendem por tanto tempo estudando e não aprenderam o verbo to be mas é bem simples como vocês podem ver it was a different day it was a different day então it was quer dizer era estava ou foi o que que foi o que que estava o que que foi o dia diferente então it was a different day foi um dia diferente então it was ok bem simples esses exemplos olha aqui mais exemplos they were not at school they were not at school eles não estavam na escola não estavam ok lembrando que esse were not eu poderia fazer a contração não tem problema nenhum escrever com contração aqui e falar they weren't at school eu particularmente eu gosto de usar as contrações eu só não coloquei aqui pra dar exemplo mesmo então they were not at school eles não estavam na escola i was not late i was not late eu não estava atrasado então mesma coisa aqui eu poderia pegar was com not e fazer a contração e falar wasn't i wasn't late i wasn't late eu não estava atrasado ok he was not my teacher he was not my teacher quer dizer ele não era meu professor aqui também não tem problema usar o wasn't he wasn't my teacher então vocês separaram que a hora de se falar a frase é muito eu particularmente acho muito mais fácil usar falar com a contração então i wasn't my teacher i was not late i wasn't late and they weren't at school então muito mais fácil a hora de se falar a conversa flui ali naturalmente então it wasn't fun quer dizer não foi divertido quer dizer o que não foi divertido algo né quando em inglês fala que algo alguma coisa não foi ou isso não foi divertido tem que aparecer esse pronome aqui it em inglês embora em português não apareça mas em inglês tem que aparecer então it wasn't fun não foi divertido ok então vamos mais alguns exemplos aqui no final tem algumas perguntinhas aí um mini teste pra vocês é aqui aqui é pra fazer perguntas muito simples pra fazer as perguntas né pra fazer as perguntas é só a gente colocar antes do pronome no caso aqui ao invés de falar she was eu coloco was na frente então was she at school ela estava na escola então vê como é muito simples pra indicar que é uma pergunta eu tenho que colocar o verbo to be aqui no caso na forma passada ou na forma presente colocar ele na frente do pronome porque se ele tiver aqui depois do pronome não é uma pergunta é uma afirmação então como ele está na frente do pronome aqui she aí indica que é uma pergunta ok então was she at school ela estava na escola was he your teacher was he your teacher ele era seu professor tipo chega um cara lá e você pergunta was he your teacher was he your teacher ele era seu professor ok então aqui eu sei que é uma pergunta porque o pronome está vindo depois do verbo to be aí indica que é uma pergunta ok it was really boring it was really boring aqui eu coloquei essa frase está vendo que não é uma pergunta então reparem uma coisa é um seguinte it was really boring boring a palavra boring significa chato e a palavra really que está dando a intensidade para esse chato aqui quer dizer que foi muito chato como aqui it was pode ser traduzido como era estava ou foi então essa frase vai depender da situação para eu poder traduzir como foi chato ou estava muito chato vai depender muito da situação talvez isso que você disse foi chato e não foi legal então mas boring no caso não seria a palavra usada então temos duas maneiras para traduzir essa frase em inglês que foi muito chato ou estava muito chato por exemplo eu posso falar que a festa ontem foi muito chata the party was really boring ou poderia falar que a festa estava muito chata que em inglês só existe uma maneira de se falar em português tem duas maneiras de se falar foi muito chato ou estava muito chato ou a festa era muito chato talvez mas normalmente a gente fala foi que a festa foi muito chato ou estava muito chato ou algo assim então aqui eu coloquei só para a gente ver que tem possibilidades de traduzir em português mas em inglês fica a mesma coisa no caso aqui não está a palavra festa específica só estou dando exemplo porque está o it eu estou usando a festa porque festa é o it é alguma coisa então eu não sei que coisa é só um exemplo como festa poderia ser qualquer outra coisa ok e aqui eu coloquei mary and john were really nice to us mary and john were really nice to us aqui usa-se were por causa que eu estou usando mary e estou usando john então mary and john o pronome que substitui mary and john seria they eles então they were they were really nice to us quer dizer mary and john foram muito gentis com a gente então mary and john were really nice to us ok bom esse foi bem simples como vocês podem ver o verbo to be no passado é muito simples é praticamente a mesma coisa do verbo to be no presente só que tem duas conjugação que é was e were eu costumo dizer para alguns alunos colocar na cabeça was singular were plural para ficar mais fácil de se entender na hora de colocar os pronomes ok aqui eu coloquei um exemplo no futuro o verbo to be no futuro é engraçado porque no presente eu tenho a sua própria conjugação o verbo to be não é i be you be you be he be she be não é e não é não tem o passado não seria sei lá não tem eles tem a sua própria conjugação então i am you are he she is it is etc e no passado como a gente viu i was you were he was she was it was etc agora no futuro não tem uma conjugação no futuro em inglês com o verbo to be então o que fazer simples é só pegar o auxílio da palavra will pegar o will e colocar antes do be e já forma o futuro com o verbo to be então aí eu tiro to e deixo só o be e coloco o will antes aí fica essa conjugação para todos os pronomes no caso i, you, he, she we, you, they então fica para todos os pronomes aqui seria i will be you will be she will be e assim por diante então i will be at home tomorrow i will be at home tomorrow aí você tem que conjugar o verbo estar em português no futuro então eu estarei em casa amanhã eu estarei em casa esse é o futuro você normalmente a gente fala vai estar mas conjugando o verbo estar no futuro em português é estarei então eu estarei em casa mas não tem problema vocês traduzirem como eu vou estar em casa que é uma maneira que nós falamos em português também bom i will be at home tomorrow eu estarei em casa amanhã então aqui i will be aí o no futuro é só usar o will como auxílio e deixar o be mesmo e não mudar para ninguém que fica dessa maneira muito simples como eu disse para vocês ali no começo da live já são oito e meio mas eu não gosto de prolongar muito mas já estamos encerrando aqui i will not be at home today i will not be at home today eu não estarei em casa então para negar mais simples ainda eu coloco not depois do will tá então porque aqui no inglês eles tem a tendência de negar o will nesse caso e não o verbo to be por isso que ele não tá aqui depois então negando o will então i will not be at home today eu não estarei em casa hoje ok simples né you will be happy in the new city you will be happy in the new city you will be você será feliz na nova cidade então will be you will be happy we will be together forever we will be together forever nós estaremos juntos para sempre né o verbo to be no futuro estaremos né juntos para sempre sempre e they won't be there at two o'clock they won't be there at two o'clock aqui eu coloquei will contraído com not isso daqui will not é a mesma coisa do que isso daqui é will not contraído então they will not ou they won't be there at two o'clock eles não estarão lá as duas horas repararam que é muito simples o verbo to be no futuro é só colocar will antes e usar para todas as pessoas muito simples ai para eu fazer a pergunta é só pegar o e colocar aqui antes do pronome no caso aqui deixa eu ver no caso aqui eu pegar o e colocasse aqui ele já viraria uma pergunta ok então will we be together forever ponto de interrogação simples mesma coisa só pegar o e colocar antes para o verbo to be no futuro como eu disse não é um bicho de sete cabeças é uma coisa muito fácil só pegar o auxílio do will e colocar antes do be e usar para todas as pessoas muito simples right ok aqui eu tenho alguns exercícios aqui algumas perguntas vamos completar juntos temos uma duas três quatro cinco seis sete temos sete aqui vocês podem ver vocês podem também deixar no comentário e não fiquem ashamed não fique com vergonha de deixar no comentário quantos vocês acertaram bem simples essa daqui espero que todos vocês acertem então aqui eu só coloquei todas no passado mesmo não tem nenhuma pegadinha aqui não todas estão no passado então aqui we we with the trip nós passa triste com a viagem então nós estávamos nós estávamos em inglês é we usa-se were então nós we were sad with the trip we were sad with the trip our father espaço very angry with us our father espaço very angry with us our father o pronome nosso pai o pronome que traduz que substitui nosso pai é ele então ele eu uso was então our father was very angry with us nosso pai estava né muito zangado conosco ok aqui nós temos a espaço very happy because I had so much to do oh a espaço very happy because I had so much to do eu estava muito feliz porque eu tinha muita coisa para fazer nesse caso aqui seria legal usar o wasn't porque o wasn't porque é a porcentagem de uma pessoa está muito feliz porque tem muita coisa para fazer e a pessoa não está muito feliz porque tinha muita coisa para fazer eu então nesse caso é melhor usar wasn't aqui nobody ate their lunch before eat what they wanted nobody ate their lunch because it was what they wanted então ninguém ninguém comeu a comida deles porque não era não era o que eles pediram não era quer dizer a comida não era que foi pedido então it wasn't it wasn't what they wanted it wasn't why space you at school today porque você estava na escola ontem hoje porque você estava na escola hoje aqui também seria melhor colocar na negação porque você não estava na escola ontem hoje porque você não estava na escola hoje talvez seu amigo lá que faltou aula e você foi na casa dele por que você não estava na escola hoje então why you eu uso então o weren't né então eu posso colocar o weren't aqui que ficaria certo why weren't you at home sorry why weren't you at school today repare que o weren't está antes do pronome porque está indicando que é uma pergunta né então quando o verbo to be estiver antes do pronome no caso que you indica uma pergunta aqui o pronome está aqui o pronome aqui e não é pergunta e quando for uma pergunta ele tem que vir antes do pronome ok é um when espaço your birthday last month when espaço your birthday last month quando espaço seu aniversário mês passado quando foi seu aniversário mês passado então qual vou usar nesse caso qual pronome were was nesse caso aqui é usado se was porque é usado was porque estamos falando de birthday birthday o pronome que substitui birthday aniversário aniversário é alguma coisa então pra ele né pro aniversário é substituído it então it was então when was your birthday last month ok e que por último I espaço happy when I heard about the accident eu feliz quando eu ouvi sobre acidente quer dizer eu não estava feliz né quando ouvir do acidente então aqui nesse caso seria o wasn't I wasn't happy when I heard about the accident eu não estava feliz quando eu ouvi sobre o acidente então quem acertou aí todas essas perguntinhas aí já já tá meio caminhandado aí com verbo tibijo ou já tá mais do que meio caminhandado você já tá quase dominando aí o verbo to be no passado mas como eu disse o verbo to be no passado não é muito difícil se vocês puderem comentar aí quantos vocês acertaram quantos vocês erraram seria legal pra ter essa interação comigo aí também ó opa aqui acabou nossos slides então obrigado muito por assistir this live espero que vocês gostem vamos ver os comentários agora deixa eu ver alguns comentários aqui se tem alguns comentários do pessoal deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver no no face quem comentou olá aqui no youtube o Thiago cadê deixa eu ver esse comentário aqui deixa eu ver se eu consigo colocar outro comentário aqui aqui o Thiago comentou boa noite o Thiagão fico feliz Thiago por você estar assistindo aí conosco a nossa live de hoje o Thiagão não perdeu o foco hein Thiago muito muito bem o Thiago quando começou a estudar aqui com a gente sabia bem pouco né Thiago hoje o Thiago tá com o inglês aí afiado ele já entende muita coisa já tem teve um acho que um ano um ano e meio estudando aí já entende muita coisa pelo que ele estudou já entende bastante coisa feliz aí que pude ter ajudado você nessa jornada aí pessoal é pessoal que se vocês tiverem dúvidas qualquer dúvida aí deixe nos comentários aí que eu posso responder também tô lembrando da nossa aula presencial que irá começar dia 22 de maio lembrando que é pro pessoal aqui na região de Uata né pessoal aí de Fukuroi ou Ramamates talvez perto aqui de Uata ou até mesmo Kakegawa né na cidade ali aqui do lado se quiser entre em contato ainda temos vagas ali pra alguns alunos e e vamos estudar não vamos perder o foco vamos tentar falar esse inglês aí que é uma língua universal que o você pisar em um aeroporto internacional você ali já tem que falar inglês ali com o pessoal o pessoal já quer falar inglês com vocês e é muito legal você saber se comunicar se interagir com outras pessoas que não falam a sua língua isso é bastante gratificante vocês vão ver que esse esforço que vocês estão tendo ali desde o comecinho vai valer a pena vocês continuar persistir estudar o inglês ok pessoal so thank you very much for watching this live guys I hope you guys enjoy this live enjoy your holidays you guys here in Japan and see you guys next live ok pessoal muito obrigado por assistir essa live junto comigo de hoje e esse pessoal aqui do Japão aproveite o feriado e até a live que vem e o pessoal do Brasil bom dia aí pra vocês tenham um bom dia até a nossa live que vem peace